E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora vender RH8 por 900 mil no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, mais cedo eu trouxe um vídeo e muita gente está reclamando, não está funcionando, não está conseguindo, então eu vou explicar, vou fazer de uma outra maneira e aí eu vou pedir para vocês, não pule o vídeo, até porque o glitch realmente é instável, então faça do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês vão conseguir, se tudo der certo, sem nenhum problema, ok? Dá até para fazer solo, mas eu não vou trazer o solo no momento, porque o solo é realmente difícil, parece fácil, mas não é fácil não, então não vou fazer solo por enquanto, quem vai me ajudar é a Mamãe Gamer, ela está em uma sessão solo, sessão não é de convite, é sessão solo, e lá na sessão solo ela vai jogar Corrida Acrobática, a primeira que aparece na lista criada pela Rockstar, e vai ficar lá no lobby, ela não inicia a corrida não, eu vou aqui na pare, para preparar para entrar na sessão da Mamãe Gamer, vou até a porta de eventos, clico duas vezes o botão PS, clico para entrar na sessão da Mamãe Gamer, confirmo o grátis para assistir, vou receber um alerta, confirmo o alerta, e agora espero aqui por 10 segundos, pessoal 10 segundos para mim é que eu conto assim, 1, 2, 3, 4, até 10, às vezes demora mais tempo, tá bom? A minha contagem não é correta não, eu conto até 10, aí confirmo o alerta, vejam que o meu minimapa bugou, isso quer dizer que o glitch deu certo até aqui, ok pessoal? para o glitch anterior, eu até falo para vocês, não precisa nem fazer essa parte também, que funciona da maneira que eu vou mostrar para vocês já já, vou até o carro, coloco seta para a direita para acessar a oficina, é um glitch instável mesmo, eu testei várias vezes, teve uma hora até que eu caí da sessão, tive que trocar de sessão, agora eu vou clicar aqui em vender o veículo, uma vez, vender o veículo, clico de novo para aparecer a mensagem, tenho certeza, agora eu vou na pare, e vou clicar para entrar na sessão da Mamãe Gamer, no alerta eu aperto XX, bem rápido, duas vezes o X rapidamente, XX, muito rápido, ok? Vou receber um segundo alerta, XX, bem rápido, nesse segundo alerta eu espero mais 10 segundos, ou conto até 10, tipo 1, 2, 3, 4, até 10, aí vou confirmar, depois de confirmar esse alerta, eu vou subir para as nuvens, e vou voltar, preste atenção nessa parte, ok pessoal? Muito importante agora, aqui está o problema da instabilidade do glitch, ao invés de já colocar seta para a direita, para ir na oficina, aguarde aqui, no mínimo 15 segundos, para mim, na minha contagem, eu tinha contado até 15, sabe quanto é que deu o 15 que eu contei? Eu contei assim, 1, 2, 3, 4, 5, vejam pelo tempo do vídeo, pelo tempo do vídeo, a minha contagem de 15, na real, deu 27 segundos, coloco o seta para a direita, vai dar uma bugada, reparem que meu carro parece que travou, tem que acontecer isso, aconteceu isso? Agora pessoal, nós vamos na melhoria da BNs, aguardo aqui por mais 10 segundos, na minha contagem é 10, tá pessoal? Eu conto 1, 2, 3, até 10, depois de contar até 10, você vai dar bolinha para sair, bolinha de novo, e aí você vai clicar sair da oficina, bolinha, sair da oficina, vai dar tela preta, e aí vou ganhar quase 900 mil dólares pessoal, olha que demais, então façam desse jeito que eu fiz, eu estava em uma sala pública, mas tanto faz se você estiver em uma sala pública, em uma sala de convite, o importante é seu amigo primeiro estar em uma sessão solo, e lá no serviço criado pela Rockstar, corridas acrobáticas, a primeira corrida, que é do Blazer Aqua, fica no lobby, ela não inicia a corrida, ela entra, clica uma vez, confirma e fica lá no lobby, combinado pessoal? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo, like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais pessoal, like no vídeo, hein? Apollos 69 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 Apollos 69